Olha, agora pela manhã, eu estive na central de polícia judiciária pra acompanhar as ocorrências policiais de perto, né? Tomar aquele cafezinho na polícia. Bom, chegando na delegacia, junto com o nosso grande morceguinho, o nosso Carlos Martins, nós encontramos duas mulheres vítimas de golpes. Uma delas caiu no golpe do falso namorado e a outra chegou a pagar uma conta telefônica do criminoso. Sabe como eu sei? É porque eu tava lá. Estamos aqui na entrada da central de polícia judiciária em Franca na manhã desta quarta-feira e nós encontramos a dona Maria Madalena, ela que é faxineira e foi vítima de um golpe. Ela descobriu que tinha um número de telefone, né, no nome dela, que não é dela. E aí descobri que tinha um telefone, né, que tava usando um número de celular, que não é meu, né, e tava vindo na fatura pra me pagar todo mês, né, desde abril, né, eu tô levando esse golpe, né, não sei se foi pelo WhatsApp ou se foi pela internet, eu só sei que, né, apareceu. E aí eu vim fazer um boletim de ocorrência, né, pra poder eles cancelar, porque eu não tenho esse telefone, né, não é meu, né, e aí eu vim saber aqui que tá ocorrendo muito esse tipo de golpe, né, esse tipo de estelionatário pelo celular, né. Quando a senhora foi lá na operadora, a senhora descobriu que o número de telefone tava no nome da senhora e tinha todos os dados, eles tinham acesso a todos os dados da senhora. Todos os dados, entendeu? Eles tinham meu endereço, a minha identidade, eles tinham tudo, entendeu? Eu tinha tudo e eu falei, mas não fui eu, gente, eu não tenho esse número. Imagina como eles conseguiram tudo isso. Não, não imagino, entendeu? Eu não imagino porque é a primeira vez que me acontece uma coisa dessa e eu não... Aí eu entrei em desespero, porque eu falei assim, a gente já paga caro da gente, né, eu pago mais de 150 reais com o aparelho que eu tenho em casa, né, e mais o celular que eu pago. Aí veio mais uma conta pra me pagar e eu já paguei uma conta, entendeu? Eu já paguei uma e agora veio outra e eu falei, eu não vou pagar. Cerca de 60 reais tava vindo. Pagou maio, pagou agora junho e veio de novo? Isso, veio de novo. E agora a senhora vai procurar a operadora pra suspender, então? Isso, vou procurar a operadora e, né, cancelar isso aí, porque eu não... né, não tenho condições de pagar. E ainda aqui na Central de Polícia Judiciária, agora conversando com essa aposentada, que também foi vítima de um golpe nas últimas horas e vai fazendo um alerta pra que ninguém mais caia também nesse mesmo tipo de crime. Conta pra gente o que aconteceu com a senhora. Foi no site de namoro, né, que conheci o cara e começou a oferecer dinheiro pra mim. Ele queria o nome do meu pix, né, pra me mandar dinheiro. Aí eu mandei, é o nome do meu CPF. Aí ele, depois começou a fazer ameaça, sabe, é, é, falar que, que queria dinheiro, quer mandar um pix, ver ele dar, ele queria pegar. Queria, falou que eu pra me mandar pix pra ele. Fazendo ameaça. A senhora entrou, é um site que qualquer pessoa pode entrar, assim, é um site, é um site de, de namoro, de relacionamento. É, site de relacionamento. E ele falou da onde que era, chegou a mandar foto pra senhora? Mandou, ele é de São José do Rio Preto. E muito tempo ele conversou com a senhora ou foi rápido, assim, pouco tempo ele já começou a ameaçar a senhora? Não, já faz uma semana que tá conversando, sabe, falando bonzinho, chamando de amor, não sei o quê, sabe, conquistar pra dar o golpe. Quando que ele mudou, de repente, o que que ele chegou a falar pra senhora? Ele começou a falar pra senhora, olha, precisa me mandar dinheiro pra ir pra Franca. Qual que era a estratégia dele? Ah, ele falou que, que era pra mandar um pix pra ele, sabe, que eu precisava ir embora pra Mato Grosso. E daí ele começou a ameaçar a senhora de que forma? Ah, ele falava que, que tinha umas fotos, que ele ia postar as fotos, se eu não der, fizesse um pix pra ele. É uma ameaça que ele fazia. Bloqueei, né, apaguei tudo. Agora eu tenho que conseguir as conversas, né, pra trazer, pra fazer o boletim. Pra não confiar, né, não confiar em ninguém. Porque as pessoas que você não vê, né, você não sabe que tipo que a pessoa é, né. Olha, um dos dois casos, né, é uma questão muito complicada. No primeiro, da mulher que acabou, da dona Madalena, que falou comigo, né, que é faxineira, honesta, trabalha todo dia pra conseguir ganhar o pão de cada dia, o sustento dela, né. Até nesse caso, é uma situação mais comum. Por quê? Por quê? Porque você tá aí, né, você vai no posto hoje de gasolina, abastece o carro, você dá seu CPF pra nota fiscal paulista. Você vai na padaria comprar pão, você passa o seu CPF. Você vai abrir um crediário em uma loja de departamento, você passa o seu CPF, você passa o seu endereço completo. E aí, se ali dentro tiver um funcionário agindo de má fé, ele pega todos os seus dados, seu endereço, seu CPF, e ele consegue, por exemplo, abrir, né, uma conta com um número novo de telefone, como foi o caso da dona Madalena. Então, infelizmente, o caminho é esse, é procurar a polícia, procurar a operadora, suspender o quanto antes aí essa linha que tá em funcionamento, porque o criminoso, ele não vai se preocupar em tentar reaver isso não, ele vai pra próxima, né. Ele tem muita vítima, pra ele dar golpe, ele já vai pra outra. Então, cancela, eu falo que isso já aconteceu também comigo, né. Já, meu nome lá em Osaspo, com a linha de telefone, eu descobri, porque a operadora me ligou, que eu tava devendo a conta. Como é que eu tô devendo, né. Tô pagando certinho, aí eu descobri que eles usaram os dados lá em Osasco pra abrir, pra conseguir o número de telefone. Então, qualquer um pode cair nesse golpe, né, porque eu sou eu, né, porque é a dona Madalena, né, porque você tá em casa. É que a gente hoje dá o CPF até pra comprar pão, né. Agora, no caso do golpe do falso namorado, aí sim, vale reforçar esse alerta. Fica atento em sites de relacionamento, porque tá vendo, ela entrou no site de relacionamento, com a boa intenção de tentar encontrar um companheiro, encontrou um cara do outro lado, que, nas vezes, né, na maioria das vezes, quando é um golpista, nem as fotos são dele. Ele pega fotos na internet, troca fotos com você, e na hora que você manda uma foto comprometedora, ou que você passa uma informação que ele precisa, aí ele vira o jogo e começa a te ameaçar. Tá? Então, tome todo o cuidado e evita, né, o máximo. Acho que o melhor hoje ainda é no tete-a-tete, mesmo no tete-a-tete hoje tá perigoso, né.